eu sou sim uma pessoa altamente desequilibrada e o que eu quero dizer com isso, novamente mais uma maneira de abrir um espaço no algoritmo, de chamar sua atenção e do algoritmo para falar, mandar uma mensagem para o mundo então vamos lá, como sempre, deixa o seu Ei Copini, estou aqui, deixa o like confirma aí se está inscrito realmente nesse canal, se o youtube não desinscreveu você novamente e vamos lá para o conteúdo todos nós temos um negócio chamado potência, fúria, sangue quente ou sangue frio isso faz com que a gente corra atrás de melhora, corra atrás de prazer, corra atrás de satisfazer as nossas ambições e como dito em um dos vídeos passados, a ambição não está aí para ter um ponto final a ambição é meio que um fim em si mesmo, o prazer também é um fim em si mesmo, ou seja, a ambição gera mais ambição a vitória gera mais vontade de vitória, o prazer gera mais vontade de prazer isso pode sim se tornar um círculo vicioso ou pode fazer com que a nossa vida seja mais intensa tem pessoas que gostam de viver a vida delas em uma espécie de plenitude não que isso seja ruim, mas também não que isso seja bom e aí entra essa dualidade, essa dicotomia da vida eu acho que de um lado, de um oposto, temos o que nós chamamos de plenitude ou de paz e do outro lado, nós temos o que nós chamamos de intensidade e caos no meu ponto de vista, posso estar muito errado no que eu estou falando um pneu aqui o contrário de plenitude, não é algo ruim, é intensidade intensidade, vamos pensar sobre o que ela realmente significa pode significar um desequilíbrio pode significar prazeres intensos na vida só que prazeres intensos quando eu tenho prazeres intensos, automaticamente eu tenho dores intensas também eu estava pensando sobre isso nos últimos dias, nos últimos tempos da minha vida eu acho que eu passei por um momento em que me fez pensar sobre isso cara, filosoficamente falando o que é o prazer? o prazer é aquele momento né aquele momento de prazer só que automaticamente quando eu sinto esse prazer eu sei que ele não é eterno e logo ele passa e a ausência desse prazer pode me dar uma sensação de dor uma sensação de vazio, uma sensação de poxa, eu preciso mais de mais prazer eu não estou relacionando aqui a vício em dopamina, vício em endorfina ou coisas assim é mais filosófico o papo mesmo deixa eu sentar aqui aí eu me concentro melhor pra falar cara, acho que é mais ou menos assim o prazer na vida das pessoas quando ele é sentido ele realmente faz a diferença ele faz com que a vida esteja com a sensação de estar sendo preenchida só que ele por natureza ele é muito passageiro, ele é muito momentâneo seja lá qual for o prazer e esse prazer momentâneo quando ele vai embora ele me dá primeiro uma sensação de vazio e segundo um instinto de buscar mais prazer e cara, quando eu falo que a palavra prazer isso é uma palavra para identificar tudo que não é dor o prazer aqui pode ser uma ambição ele pode ser uma vontade de vencer na vida ele pode ser uma vontade de eu crescer uma vontade de evolução uma vontade de eu ser maior de eu ser melhor ou simplesmente o prazer em si mesmo pode ser um prazer carnal também ou um prazer de degustar uma boa comida seja lá, cara, estou falando aqui dos mais inimagináveis tipos de prazer que um ser humano é capaz de sentir menos os prazeres destrutivos estou falando de prazeres saudáveis só que essa vontade de potência que nos faz querer crescer na vida que nos faz querer ser melhor que constrói a nossa ambição e sede para o sucesso ela nunca é satisfeita ela sempre mesmo quando ela é conquistada a gente coloca uma meta e conquista essa meta logo em seguida vem um instinto de criar uma nova meta ainda maior isso é um instinto alfa um cara que não se contenta diferente de um instinto sigma um cara que se contenta com pouco e o sigma ele acontece na vida de uma pessoa só para quem está preparado para isso para que eu viva desse modo evolutivo e viva com prazer, viva com intensidade porque eu não estou conseguindo viver a minha vida e nem quero uma vida plena uma vida que é constante eu quero uma vida de altos e baixos eu quero sentir emoções fortes só que eu sei que emoções fortes, aventuras trazem consigo os altos muito altos e os baixos, muito baixos eu sei que não tem como ser diferente veja bem para que isso aconteça para que eu, você ou qualquer pessoa consiga manter isso na vida é necessário a fúria é como sempre dizem tem pessoas que tem o sangue frio e tem pessoas que tem o sangue quente é difícil você encontrar alguém que tem o sangue morno o sangue quente ou seja, essa fúria humana automaticamente faz com que a gente seja muito motivado só que ao mesmo tempo, uma alta irritabilidade um alto nível de estresse um alto nível de não se conformar com as coisas ou seja, ação e reação, causa e consequência o ônus e o bônus então, isso causa um certo desequilíbrio quando você atinge o equilíbrio, não é o completo oposto mas é o meio é o meio entre o alto e o baixo ou seja, o meio é constante o meio não tem emoções fortes mas o meio também não tem sofrimento o meio é pleno ou seja, o desequilíbrio é igual à intensidade eu repito muito aqui nos meus vídeos sobre ser uma pessoa intensa ser uma pessoa profunda viver emoções fortes na vida mas isso não é um padrão de certo é simplesmente um dos polos é como eu decido viver a minha vida e como eu disse, eu estou compartilhando a minha vida aqui, eu não estou ditando uma regra para ninguém o que eu quero dizer é que a plenitude de um ser humano a paz espiritual a paz mental elas existem, cara elas existem sim só que elas trazem consigo uma sensação de uma vida mediana isso pode ser muito bom para algumas pessoas mas algumas outras não se contentam com isso não querem isso essa vida mediana sem aventuras, sem uma sensação de que eu estou fazendo algo a mais ou correndo algum risco ou me frustrando com alguma coisa e me empolgando com outra ao mesmo tempo se a vida não for assim parece que ela não tem sentido e talvez isso seja um momento da minha vida em que eu estou vivendo talvez quando eu for mais velho as coisas mudem e eu queira tranquilidade eu queira a vida mediana ou seja, plenitude estar pleno é estar em equilíbrio só que talvez isso não seja tão bom assim estar desequilibrado é o mesmo que estar vivendo emoções fortes é o mesmo que ser uma pessoa intensa intensa para cima e profunda para baixo esse vídeo aqui só será entendido se você estiver acompanhando Copini Séries, principalmente os últimos episódios que tratam da vontade de potência deixa o like no vídeo Ei Copini, estou aqui confirma se está inscrito e como sempre, muito obrigado pela atenção muito grato por você assistir esse vídeo um abraço e dizia olha Obrigado.